Música Sou monarca, meu reino é o mundo. Minha missão é levar a alegria e a boa música a todos os rincões. Alô amigos, aqui quem está falando é o gaiteiro Varguinhas do conjunto Os Monarcas. Hoje eu vou contar o começo da minha carreira musical. Eu nasci em Irani, Santa Catarina. Irani é uma cidade pequena, perto de Concórdia. E nasci no interior, na colônia. Eu iniciei a tocar o acordeão com 6 para 7 anos de idade, em 1974. Eu morava no interior, no sítio, e não tinha instrumento para começar a aprender a tocar. Nós somos em 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. O meu irmão, o Leocir, o meu irmão mais velho, que ele comprou a gaita para ele aprender. Ele ia para a roça, enquanto ele estava na roça eu pegava escondido. Ele não deixava eu pegar porque a gaita era muito pesada. Eu era uma criança. Daí ele, no momento que ele estava na roça trabalhando, eu ficava mexendo. Eu deixava em cima de uma cama, num sofá. E eu começava a mexer no acordeão, na gaita. E até aprender algumas músicas. A gente não tinha toca-disco. Eu via só os rádios, rádio AM, de Concórdia. Quando chegava a noite, pegava a Record de São Paulo. Daí tinha José Betiu, Osvaldo Betiu. E eles tocavam bastante músicas sertanejas, aquelas Tonico e Tinoco. E eu comecei a aprender a tocar essas músicas. Simplesinha, né? No início, né? E através do rádio. Gravava na memória. Depois pegava o instrumento e... A gente não tinha toca-disco. Era só através do rádio. E um dia eu cheguei e falei a ele. Diga, o Leocir. Eu, de repente, vou aprender a tocar esse instrumento. Mas eu já estava tocando um pouquinho, né? Então, o meu início foi assim. Inclusive, a gaita está aqui do meu lado. Segurei ela até hoje, né? Mandei a restaurar. E vai me acompanhar por todo o tempo que a gente viver, né? E depois disso, eu, com nove anos, eu fui até Concórdia e fui morar na casa do senhor Olímpio Burilli. Ele era patrão do CTG Fronteira da Querência. E ali ele me colocou para tocar na Invernada Mirim. Invernada de dança do CTG. E toquei tempo, uns dois anos. E mais tarde, o Ivan Taborda foi fazer um show lá em Concórdia. E falou, um dia eu vou te levar para tocar comigo. Mas eu não deixei esperar muito tempo, né? Falei para o meu pai. Meu pai, não, mas você é criança, porque é cedo ainda. E eu falei, eu digo, não, eu vou dar um jeito, pai. Vamos, o senhor, a gente era muito humilde, muito pobre, não tinha condições, né? Então, ele disse, mas eu tenho aquela junta de boi, eu vou vender e vão comprar passagem de ônibus e eu vou te levar até Cascavel e vou conversar com o homem lá, para ele. Fizemos um documento e fiquei uns dois, três anos tocando com o senhor Ivan Taborda. E juntamente comigo, o cantor famoso, Walter Moraes, que nós tocamos junto com o senhor Ivan. Daí, depois eu vim morar em Passo Fundo. Ali eu toquei, juntamente com o Pedro Neves, os Valdirio Castro Magrão. A gente participava muito de festivais, festivais nativistas. Então, fiquei mais dois anos em Passo Fundo. Depois fui a Maringá. O Walter Moraes estava lá com o grupo Mate Amargo e ele falou para mim, Varguinhas, vem para cá, nós temos um grupo aqui, a gente trabalha bastante e está faltando uma gaita. Nós temos só um bandoneão. Era o João do Bandoneão. E daí eu disse, não, vamos acertar e vou para Maringá. E fui, fiquei quatro anos lá. Mas antes disso, o seu Gildo e o Chiquito, eles me conheciam desde Piazinha, porque eu vinha na casa deles, porque eu fazia exame de vista com o doutor Silveira. E eu ficava na casa dele, né? E ele dizia assim, eles iam tocar os fandangos. Daí ele dizia, Varguinhas, fica à vontade, está em casa, tá? E daí eu fazia a consulta depois. Voltava para a Querência, onde eu morava, que era em Santa Catarina. E mais tarde, os monarcas foram tocar em Maringá. Daí o Chiquito disse, me passa o teu número, teu telefone, que eu quero falar contigo. Passei para ele o número, demorou uns 10, 15 dias. Ele falou para mim, Varguinhas, adivinha quem está falando? Eu fiquei meio assim, não reconhecia a voz na hora, né? Daí ele disse, é o Chiquito, eu quero que você venha aqui para me ajudar a tocar nos monarcas. Eu disse, sim, acho que vai dar certo, sim. E daí fiquei pensando, vamos analisar bem certinho, tá, tá? Na época tinha o Eurídios Nunes, tocava a gaita de botão. Depois, mais tarde, entrou o Chico Brasil. E o Chiquito e o Gildinho eram os gaiteiros de gaita piano, né? E eu entrei para ajudar o Chiquito. Daí, mais tarde, eles dividiram o conjunto, né? Daí o Chiquito formou o Chiquito Bordoneio. E eu fiquei com o Gildinho, com os monarcas. E acertamos. Foi em 1991 que eu entrei nos monarcas. Estamos até hoje, né? Estamos em 2021, né? Que deu certo, os monarcas já têm quase 50 anos, né? Então, estamos aí tocando, fandando. Graças a Deus. Eu faço melodia, né? Então, ela surge, assim, às vezes, do nada, assim, uma inspiração. De repente, você pega o acordeão, começa... Eu sou muito de improvisar. Inclusive, eu toco bastante as minhas músicas. Eu gravei a música Gaita Desmamado. Essa música eu gravei no CD dos monarcas. Um CD solo. O título do CD é A Gaita Gaúcha dos Monarcas. E essa música, ela não tinha nome. Eu fiz, a melodia é minha. E daí, na hora de gravar, eu digo, o seu Gildo não tem nome. Ele disse, então, Gaita Desmamado. Ela tem umas partes diferentes ali. Daí, ele disse, não, Gaita Desmamado. E aí, 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 ele disse, não, Gaita Desmamado. O que marcou bastante na minha vida, juntamente com os monarcas, é os CDs, DVDs e ouro que a gente conquistou, o grupo conquistou. Eu também consegui ganhar o prêmio Victor Matheus Teixeira em 2013, como melhor instrumentista do Estado, pela Assembleia Legislativa. Então, fiquei muito feliz, estou feliz por esses prêmios maravilhosos. A música que mais marcou foi a primeira música que eu gravei em parceria com o João dos Santos. A melodia é minha e a letra do João dos Santos. Não encosta a barriguinha. O primeiro disco que eu gravei com os monarcas. E essa música aconteceu, graças a Deus, a gente toca até hoje. Ah, teve alguns fatos engraçados que a gente imagina todo esse tempo tocando, né? Sempre tem alguma coisa, né? Não esquecer a Gaita. Alguma coisa sempre acontece, né? Mas é tudo coisa boa, assim. Aprendizado, né? Acho que quem não tem uma história pra contar, não viveu, né? Os fãs é tudo, né? É quando a gente sobe ao palco pra tocar os fandandos e a sala enche, né? Então a gente fica feliz da vida quando vê a sala cheia. E a gente fica bem animado pra tocar as colhonas. Noite Vacariano eu fiz em Vacaria, no rodeio da Vacaria. Daí, inclusive, eu estava na barraca do CTG Getúlio Vargas. Foi a época que eu morei em Passo Fundo, em 1985. E daí, no rodeio da barraca ali, eu comecei, peguei o instrumento, a Gaita tá tocando ali, e surgiu essa valsa. Inclusive, participei em rodeios, ganhei alguns rodeios, um concurso de Gaita com ela. E até hoje, toco ela e gosto muito dessa valsa. E essa valsa aí eu gravei no meu CD. O nome do CD é Ao Meu Estilo, né? Varinhas, Ao Meu Estilo. Então, o nome da valsa é Noite Vacariano. Por causa do rodeio da Vacaria. Fiz na noite do rodeio. E aí E aí Amém. 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 Código 24 Que isso usa. Amém. Quem sabe que quando a gente tá tocando normal, você volta na segunda, às vezes sai na terça, ou sai na quarta, na quinta, e volta na segunda, de novo. A saudade da esposa, dos filhos, do cachorro... e alguma gaita que a genteixa em casa também. Os estados que a gente mais toca é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. A gente vai uma vez, duas vezes por ano. São Paulo, alguma coisa. No interior de São Paulo a gente toca também. Na Bahia. Então, os monarcas têm um nome bom, um nome que representa o Rio Grande do Sul. E, graças a Deus, já fazem 30 anos que eu estou nos monarcas. Eu entrei em 1991 e estou até hoje. E espero ficar muitos e muitos anos. No Ronco da Baixaria. Essa música nós estávamos em Porto Alegre para tocar no Clube Farrapos. Enquanto o pessoal montava o som, peguei a minha gaita e disse vou inventar uma música. E fui no cantinho do CTG e comecei nos baixos, fazendo a escala na Baixaria. E surgiu o Ronco da Baixaria. E essa música eu gravei também no meu CD. E gravei no CD dos monarcas, onde o Ivan Vargas colocou a letra. Já gravamos em programas de televisão, no Ronco da Baixaria, com letra. E daí tem só solo também que está no meu CD. Música 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 Quando eu iniciei a tocar gaita, eu comecei a tocar com esse acordeão aqui. E a música que eu comecei a tocar chama-se Chote Laranjeira. Música Música É isso aí, primeira música. E teve outras também, o Nick Tinoco. Música 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 Moreninha linda. Música 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 Amém. Mais ou menos quando eu iniciei. Eu quero agradecer ao Gildinho e ao Chiquito pela oportunidade que me deram para me tocar nos monarcas. Estamos até hoje, graças a Deus, e agradecer a todos os meus colegas. E que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Amém.